Hoje vamos falar da depressão, uma grave doença da atualidade, também conhecida como doença do século, uma doença com a qual é difícil de conviver, e por isso muitos buscam o isolamento, até porque o preconceito com ela na sociedade é muito grande, e muitos não compreendem que a depressão é uma patologia, e acreditam que a pessoa está ensinando ou usa a desculpa para chamar a atenção. A depressão é uma doença multifatorial, ou seja, resultados de interações entre fatores mentais, genéticos e ambientais. Os fatores mentais, desequilíbrios químicos são os motivadores. Acredita-se que a depressão é causada por um desequilíbrio nos neurotransmissores, que estão envolvidos na regulação do humor. Os neurotransmissores são substâncias químicas que ajudam as diferentes áreas do cérebro a comunicarem uma com as outras. Quando os neurotransmissores são escassos, pode levar a sintomas. Acrescentando também que substâncias como drogas, estimulantes e drogas psicodélicas contribuem para o sintoma da doença. Na genética, a depressão pode ser transmitida em famílias. Por exemplo, se um gêmeo entende que tem depressão ou tem 70% de chance de possuir a doença. Já nos fatores ambientais, a exposição com regularidade à violência, abuso físico ou emocional, pobreza e estresse contínuo pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. A depressão afeta todos nós. Não discrimina por idade, raça e classe social. Estar triste é uma coisa muito mais que comum na vida, que pode ocorrer de demissão no emprego ou até um filme de relacionamento. Nesses casos são chamados de depressão situacional. A maioria das pessoas se recuperam normalmente, em alguns dias ou até semanas. No entanto, é preciso ter atenção quando as informações permanentes interferem na capacidade de viver normalmente. O que é classificado como depressão clínica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a doença será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. Agora, quanto aos sintomas, o depressivo não sente vontade de fazer coisa alguma, principalmente por coisas que gostava de fazer. Deseja isolar-se, paralisa e deseja somente de se tratar em casa. A vontade de chorar é comum e sem motivo aparente. Outros fatores também que a pessoa apresenta são perda de energia, alterações no apetite, concentração reduzida, indecisão, dormir mais ou menos do que está acostumado ou até mesmo não conseguir dormir. E nos casos mais graves, até mesmo o suicídio. E aqui vai algumas dicas de tratamento e prevenção. No tratamento, além da recomendação de procurar profissionais habilitados e receber acompanhamento, uma boa alimentação é essencial. A falta de certas vitaminas e minerais pode causar sintomas de depressão. Dietas baixas em ômega 3 ou ômega 6 são associadas com aumento da taxa de depressão. O abacate, a banana e o limão são frutas ricas em triptofano, aminoácido que ajuda na produção de serotonina, ao qual é considerado hormônio da felicidade e do prazer. Castanha do Pará, nozes e amêndoas são ricas em selene, um poderoso agente antioxidante que auxilia na redução do estresse. Outra dica é a prática de exercícios físicos. O exercício físico regular deve ser considerado como uma alternativa não farmacológica no tratamento da depressão, contando com o benefício de não apresentar efeitos secundários indesejáveis. A depressão está associada à desregulação das monomínas no cérebro. Desse modo, a atividade física pode ajudar a regular a ação da dopamina e da serotonina. Algumas modificações ocorridas no perfil psicológico podem incluir a melhoria do humor e a melhoria da autoestima e autoconfiança. Aqui entra outra dica importante, focar no que é bom. Ouvimos muito na teoria que devemos focar no que é bom. Mas será que realmente praticamos isso? Ou pelo menos sabemos o que nos faz bem? No meu caso, redes sociais me deixavam muito pra baixo, pois o tempo passava e aquele hábito de ficar navegando sem acrescentar nada em minha vida incomodava muito. Eu perdi um bom tempo com isso. Quando eu terminei quantos minutos deveria ficar navegando ao dia, assim percebi que me sobrou muito tempo pra realmente focar no que me faria bem. No caso, estudar, ficar com a minha família e molhar. Então experimente ver quais hábitos diários tem te tornado uma pessoa negativa. Busque fazer atividades ao ar livre. Busque aprender coisas novas. Lembrando aqui que a ideia é que você oriente seu cérebro a essas atividades, mesmo sendo difícil, já que o depressivo e o nível avançado não estará interessado em nada. Aqui vai mais uma dica, e que tem um grande poder na cura da depressão. A prática da gratidão. Gratidão faz aumentar o nível de dopamina e serotonina, tendo os mesmos efeitos que os antidepressivos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, atestou que depois de três meses exercitando sua gratidão por meio da escrita, seu cérebro passa a se sentir ainda mais condicionado a ser grato, trazendo mudanças significativas nas atividades cerebrais e assim combatendo a depressão. Na pesquisa, três meses depois da prática de exercitar a gratidão, é como se a massa cinzenta do cérebro, a camarada responsável pelo processamento das informações que recebemos e raciocinamos, se lembrasse do comportamento afetuoso e passasse a agir dessa mesma forma, automaticamente. E assim, percebemos o poder que nosso cérebro tem e que pode trabalhar a nosso favor. E agora vamos recomendar um exercício, que apesar de simples, tem o poder de direcionar sua vida para um caminho melhor. Pegue um caderno e ao fim do dia escreva em uma folha pelo menos três coisas, a quais você é grato no dia. Pode ser um motivo que te faz feliz, com a presença de pessoas que ama, ou algo simples, como um lanche no fim da tarde que te fez bem. E siga fazendo isso diariamente, persevere, pois grandes mudanças e a vitória sobre grandes enfermidades acontecem com pequenas atitudes diárias que tomamos. E é isso aí pessoal, esse foi o nosso tema de hoje, fique por dentro dos próximos assuntos e se inscreva em nosso canal. Valeu! Tchau!